Olá, meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Game Curio. E pessoal, vamos para mais um gameplay aqui de Wasteland... Wasteland Life. Bom, vamos lá então. Conforme a gente vai jogando aqui, a gente vai falando o que aconteceu aqui nos gameplays anteriores. Criação concluída, vamos lá. Então a gente evoluiu aqui o... Evoluímos a picareta, né? A gente evoluiu a picareta, deixa eu ver aqui, ele tem o tempo... Ah tá, resgatar. Então vamos resgatar aqui a picareta. A picareta é nível 7, requer agora que a gente evolua a árvore para o nível 4. Para evoluir a árvore para o nível 4, temos que evoluir o poço para o nível 3. Agora para evoluir o poço para o nível 3, tem que evoluir outra coisa. Quer ver só? É um negócio que vai... Tá tudo amarrado, cara. Tá amarrado. Monociclo. Esse aqui é para andar mais rápido. Vamos lá, vamos dar água para essa galera aqui que eles estão com sede. Afinal, nós estamos no deserto, né? No deserto falta água, então tem que... Todo mundo está com aquela sede aqui. E saiba como é que é, né? Tem alguma coisa aqui, deixa eu ver aqui. Será que é alguma coisa grátis? De graça até injeção na testa. Deixa eu ver... Ah, tem aqui, é o diamante grátis aqui. Vamos voltar aqui. Se for de graça, nós quer. Agora se tiver comprado, nós não quer não. Cheio. Ah, deixa eu ver aqui. Aprimorar a cozinha ao nível 2. Isso aqui, cara. Loading price. Beleza, vou dar um anúncio aqui. A gente fez um corte. Vamos lá, criar... Criar... Geralmente as fitas são mais difíceis, então vou colocar duas aqui. Do que as madeiras. Vamos ver essa questão da cozinha agora, né? Aprimorar a cozinha. Será que a gente já consegue fazer isso? Não sei. Vamos tentar pra ver. Cadê a cozinha? Não sei. Não, não é aqui. É aqui. Deixa eu ver aqui. O que a gente tem que fazer aqui. Aprimorar... Ah, ele precisa... Ah, ele precisa... Nossa, ele precisa de... De palha aqui pra demorar. Tá. Tá, aqui acho que a gente tem um milho aqui, né? Colher o milho e a gente... Colher o milho e a gente... Colher o milho e a gente vai lá e produz o resto das sopas aqui. Se a gente conseguir pelo menos atingir um objetivo... Por gameplay já tá bom, né? Vamos deixar a sopa pronta ali já. Se alguém vier... Ah, os milhos são rapidinho pra colher, ó. Já tão na metade já de fase produzida, hein? Ah, resgatar, ó. O ruim do jogo é que ele roda anúncio do nada, né? Nada contra os jogos rodar anúncio, mas pelo menos roda anúncio quando você quer ganhar isso, você quer ganhar aquilo, aí você roda o anúncio por espontânea vontade. Agora quando o jogo roda anúncio, você tá jogando ele do nada, ele interrompe o seu gameplay. É meio estranho, sei lá. Por isso que os jogos de celulares são tão ridicularizados, né? Não são todos os jogos que são assim, mas... Opa, ele ia dar uma cacetada ali, vamos ver. Ah, tem como, cara. Vamos ver se consigo destruir aqui agora. Não, tem que ser nível 9. Estou no nível 7 ainda. Opa, já tão querendo água, já? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, coletor de água nível 2. Então acho que é aqui que eu tenho que evoluir né, pra depois evoluir a árvore, pra depois evoluir. Quatro mil duzentas tampinhas. Vocês vão pegar um pouco agora de de palha pra gente que evolui a cozinha. Então vamos lá. Aqui dá pra quebrar. Já que dá pra quebrar, vamos arrebentar tudo assim então. Criação concluída. Criação concluída. Agora tá, até os pneus estão. Olha, vai. Tá destruindo tudo agora hein. Picareta nível sete. Já já, a gente vai fazer uma limpa nisso aqui. É, esse daqui não deu. Acho que esse aqui também não vai dar. Ah, deu? É, a gradinha não dá. Só a folha aqui né. Tchau. 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 Beleza. Vamos ver o que mais. Ah, enquanto a gente pode pegar aqui também né. Resgatar. Tem essas cercas aqui que a gente pode destruir todas elas Agora E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos ver aqui, tem mais cerca ali, tem aqui também, aqui ó, aqui. Bastante coisinha agora aqui, com a evolução da picareta, bastante coisinha surgiu pra destruir. Vamos lá. Não. Ah, isso aqui está. Ah, isso aqui está. Ah, isso aqui está. Será que tem mais coisa pra cá? Ah, tem mais aqui ó. Ah, isso aqui está. Ah, é que agora não deu uma retada não. Ah, isso aqui são as areias, né? Tem que evoluir a árvore pro nível 4. Ah, tem algumas coisas aqui. Vamos ver se... Destrói? Ah, destrói. E já não dá. Tchau. 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 Olha tem uns pneus aqui. Vamos pegar essa palma. Vamos pegar essa palha para a gente evoluir. A cozinha então? Vamos pegar essa palma. Vamos pegar essa palma. Vamos pegar essa palma. Vamos pegar essa palma. É desse aqui que a gente está precisando. Vamos pegar essa palma. É engraçado que eu estou dizendo lá que não está aparecendo que não é esse aqui. Vamos pegar essa palma. 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 O que é isso? 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Será que acabou? Vai ter um monte de coisa aqui. Tem bastante coisa para limpar aqui. Vamos lá. 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 Um. Um bom. Parece que aqui já deu emью. Um bom. Um bom. Um bom. Um bom. Um bom. aqui nossa vou abrir uma bicicleta aqui destruir ela beleza isso aqui não dá acho que é isso trator não vai é isso mesmo vamos lá agora acho que dá pra gente evoluir a cozinha vamos ver primeiro vamos colocar umas fitas aqui né pra produzir não sei porque que não aumentou aqui o que é demorar cozinha nível 2 66 não entendi não entendi agora então tá certo ele precisa de 140 eu tenho 66 agora que entendi não sei porque o milho também não sei porque o milho também não sei porque o milho também é enfim é vamos evoluir o poço então né acho que agora dá pra evoluir o poço já que não deu pra evoluir a cozinha vamos dar uma olhada no poço vamos dar uma olhada no poço não sei é é é é só posso dar para evoluir aprimorar vamos lá então vou dar até para pular aqui vou dar um 225 para pular vou deixar um pouco de água para quando o pessoal vir cheio beleza bom pessoal então é isso agora a próxima gameplay a gente pega mais palha para evoluir a cozinha se bem que agora para evoluir a cozinha precisa de mais tampinhas então é isso vou buscando por aqui até o próximo tchau tchau tchau